Bom, ferramenta, acho que a principal é o Twitter, que lá os projetos sempre vão iniciar um Twitter, uma rede social lá, pra começar a informar a comunidade, a data de mintagem, o roadmap, o roteiro. Então, acho que o Twitter é o principal local pra você descobrir novos projetos e se antecipar, né? Poder estar encontrando projetos que podem ter uma boa perspectiva. Agora, análise é no geral. Lembra até uma análise de jogo NFT. Você tem que olhar se o time é DOCS, que a gente chama, então, o time é público. E não só se o time é público, mas se teve alguma experiência com Web3 anteriormente, se tá envolvido com outros projetos desse mercado de NFTs, e se eles estão envolvidos. Como que foi esse outro projeto que eles tiveram envolvidos? Então, análise bem geral sobre a equipe. O roteiro, né? Então, o que eles pretendem entregar? Qual que vai ser o planejamento de entregas daquele projeto? O que eles querem entregar daqui a um mês, três meses, seis meses? Qual que é o plano deles? E se eles estão cumprindo com esse roadmap, né? Então, se eles prometeram algo pra junho, e eles não entregaram esse algo em junho, por que que eles não entregaram, né? Eles foram transparentes na comunicação? Então, é uma análise que também lembra muito o Bolsa de Valores nesse sentido, né? Quando você olha ali o time, etc. Mas o roadmap, né? O roteiro dali pra frente é muito importante. A comunidade é fundamental. Só que a comunidade pessoal acaba confundindo, né? Entrar no Twitter e ver se tem 300 mil seguidores ou 200 mil. Principalmente no Twitter, que você consegue encher de bot lá, comprar e... O que vale o engajamento ali, né? Exato, o engajamento. O quanto o cara quer, o quanto ele tá compartilhando, é realmente quanto... Uma comunidade pequena engajada vale muito mais do que uma comunidade grande. Do que 100 mil seguidores, cheio de bot ali. Ou que foi só sorteio, que o pessoal encheu de sorteio. E aí a galera seguiu o Twitter só pra tentar ganhar, sabe? Então, é basicamente essa análise de, pô, em relação à quantidade de seguidores que eles têm. Faz sentido a quantidade de likes nos posts, de comentários, de retweet, etc. Muito bem.